Alegou risco, a segurança, visita no Palácio da Alvorada está sob sigilo. Na sua opinião, quebrar o sigilo de Bolsonaro foi revanchismo do governo? Isso é um bom comentário, essa enquete já daria para a gente fazer um bate-bola aqui. Se quiser, a gente já fala sobre ela. Pois é, essa questão do revanchismo, é que assim, José, isso é uma coisa que as pessoas falam, ah, porque ele está com birra, é que não tem birra, todo governo é assim, José, todo governo é assim, todo governo troca, eu já vi colegas aqui que comentam, ah, porque que tirou, gente, mas isso é em todo lugar. Na prefeitura local, lá de Pindamonhangaba, na prefeitura lá do Confins, trocou o prefeito, mudou o prefeito, não importa a capacidade técnica de quem esteja como comissionado, o prefeito troca e troca. Pronto, é uma prerrogativa de quem foi eleito, de quem tem o voto. Então, mas é claro, a gente quer ouvir o senhor e a senhora sobre essa questão, se isso é um revanchismo do governo ou não é, essa quebra do sigilo do Bolsonaro. Então a gente aguarda aí o seu comentário para dar a sua opinião. Eu quero abrir o programa aqui, hoje também, como é sábado, é diferente, eu quero mostrar duas fotos aí, diretor. Vou colocar duas fotos no ar, que são os aniversariantes, os aniversariantes de hoje, dois colegas aqui da família Rema TV, está aí a Paulinha, Paula Cavalcante, né, completando 28 anos hoje. Parabéns, Paulinha, 28 anos, né, 28 primaveras. Paula Mourão, rapaz. Ah, é, desculpa, Paula Mourão, Paula Mourão, 28 anos, 28 aninhos, né, 029, acho que é 28, 28, né, completando aí mais uma primavera, beijo no seu coração, Paulinha, felicidades, muita saúde, vida longa para você. E também o nosso repórter Cleidson Silva, o Cleidson Silva está um pouquinho mais velho, ele está completando 31, né, 31 anos, mas está aí, está inteirão, né, está bonitão, o Cleidson, né, estiloso, estiloso. Parabéns ao Cleidson também, muitas alegrias, muitas felicidades, vida longa, meu amigo. Então a gente só vai aguardar aí, eles não avisaram ainda, por isso que eu não posso avisar o senhor, a senhora do bolo, né, que hora que vai ser aí o bolo, salgadinho, aquela churrascada, né, tem que ter uns quitutes aí, né, para os amigos, para a gente comemorar a primavera dos nossos dois colegas aí, tá bom? Beijo no coração de vocês e, pois é, essa questão do, do, um assunto aí de, né, O Lula, me parece, ontem você não estava no programa, eu disse que, me parece que o Lula está deixando o Moro, isso é logo cedo, viu, garganta começando logo cedo, o Lula está tornando o Moro um protagonista, o Zé, desse jeito, né, com essas bobagens, digamos assim, que o presidente vem falando, ele está tornando o Moro um protagonista para a próxima eleição, você não acha? Olha, o que eu vejo foi o seguinte, o presidente Lula tem que esquecer Moro e não tem que ficar olhando para o Cáceres, olhando para a prisão, ele trouxe Moro, Moro ia, estava ali isolado no Senado, não tinha nem apoio sequer do seu partido, União Brasil, que deixou ele isolado, e Lula trouxe o Moro para o debate, né, trouxe Moro para o debate. Então, o que nós, nesse momento, Moro foi a estrela da semana, né, Moro foi algo assim que, com aquela declaração do presidente Lula, que vai estar no segundo bloco, né, Cício, está aí no script, que a gente vai comentar no segundo, você puxou a gente... É, sim, eu estou abrindo porque, assim, é um assunto que me parece que é muito claro isso, Zezinho, entendeu? O Lula fica cutucando, o Lula fica, sabe, coisas desnecessárias, aliás, até gente da base aliada, amigos de Lula, eu já vi aí amigos se queixando disso, de, olha, o presidente está exagerando, está numa birra desnecessária. É, uma birra desnecessária é algo que não precisava ele trazer Moro para esse debate, quer dizer, com esse revanchismo, com essa citação de ódio, para mim é uma citação de ódio, mas a gente vai ver o seguinte, eu acho que ainda não vi a humildade de Lula para pedir desculpas a Moro, porque, na verdade, existia uma investigação, existia algo fato, real. Então, ele pegar e falar de maneira que Moro, mais uma, como foi que ele falou, mais uma armação do Moro, isso que a gente vai comentar no... Na verdade, já chegavam agora os outros debatedores, eu queria falar sobre esse sigilo, sobre esse sigilo, esse sigilo lá da Alvorada é que é algo muito sério, Cícero. Por que é sério? Porque na campanha ele disse, foi mote de campanha, eu vou quebrar o sigilo de Bolsonaro. Bolsonaro, houve o revanchismo, coloca na tela aí a enquete aí, por favor, entendeu? Então, o que nós estamos vendo é o seguinte, há um revanchismo, porque agora ele colocou o sigilo para as pessoas que vão na Alvorada. Eu quero ver qual vai ser a explicação. Quem for na Alvorada agora tem um sigilo, disse que por medida de segurança. Quer dizer, aí lá atrás, o presidente Lula vai e fala, olha, lá atrás, na campanha ele disse, era mote de campanha, eu vou quebrar o sigilo. Ele quer quebrar o sigilo de vacina dos filhos de Bolsonaro, que já quebrou alguma coisa aí. Vou quebrar o sigilo da Michelle, disse que ia quebrar tudo. E agora? Agora ele também colocou o sigilo. Tem que ter respeito. O governo tem que ter respeito. Eu sou contra o sigilo, Cícero. O sigilo tem que ser aberto. Foi Dilma lá, que você disse que eu amo a Dilma. Foi Dilma que... Não vem com essa conversa, porque o Bolsonaro também inventou o sigilo de 100 anos lá. Aproveitou a lei da Dilma. Foi a lei da Dilma. Está errado para um, está errado para todo mundo. Está errado para todos. Não, Cícero. Foi a lei da Dilma. Então, o sigilo que Lula agora colocou essa semana é algo vergonhoso. É falta de transparência. Quer dizer, a coisa pública agora vai ser escondida. Ele que tinha o mote da campanha, disse que tinha que ter o sigilo. E agora ia quebrar o sigilo. E agora tem sigilo. Agora precisa ir na alvorada. Daqui a pouco vai ter sigilo no cartão corporativo. Vai ter sigilo. Então, quer dizer, tudo o que ele falou... Não, isso eu concordo com você. Vale para mim, mas não vale para o meu adversário. Ué, que história é essa? Não, porque foi mote de campanha, Cícero. Ele disse que ia quebrar o sigilo de Bolsonaro com algumas coisas. Depois ficou caladinho, caladinho. A CGU foi e falou. E agora vem essa semana e coloca sigilos nas visitas do alvorada. Ele aproveitando, porque essa lei de sigilo é lá da Dilma. Foi ela que botou por causa da tapioca, que Samuel muito bem fala, do ministro... Como é o nome daquele ministro do seu partido, Samuel? O Orlando Silva. O Orlando Silva comprou no cartão corporativo. Tapioca comprou e tal e mandou colocar o sigilo. Foi uma lei para o Congresso. Para não divulgar os dados de ninguém. Foi a lei da Dilma. Bolsonaro pegou a carona e colocou. E agora Lula, que era contra, colocou o sigilo. Lula, pelo amor de Deus, está começando mal. A coisa pública tem que ser transparente. Não dá para esconder. Fui contra a Bolsonaro quando colocou o sigilo. E agora Lula, aquilo que ele batia, ele hoje defende para ele. Muito bem. O Zezinho falou que está começando mal, mas a gente está começando bem. Por quê? Porque o Zezinho está na minha esquerda hoje. E o Samuel Costa está na minha direita. O Samuel Costa veio de direitista hoje. Mas o Samuel é da casa. Então o Samuel é da casa. Sossega aí, fica quietinho. Zé, você pode apresentar o nosso convidado hoje. Convidado especial nessa edição de sábado. No programa de sábado. Faça as vezes, senhor José Joaquim. Na verdade, aqui do meu lado está aqui o William Pombo. Pode chamar o William Pombo mesmo aqui, Natája. Pode colocar aí. O William Pombo. O William que é um militante. Esse pode-se dizer que é militante da direita. Ativista político. E vai estar aqui conosco hoje. Samuel também. Samuel Costa, que é um militante. Treinado por Flávio Dino. Você sabe o que é que pode dar, né? Como ser um comunista, então hoje nós estamos aqui recheados. E ele botou uma brilhantinha aí e assistiu. William, bom dia. E vamos estar juntos aqui no debate. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje no programa. Quero dar bom dia ao colega, aos dois colegas que estão aí do lado. Eu acho que a democracia é tudo. Eu acho que aqui a gente deve respeitar a democracia. E vamos fazer aí uma ótima entrevista, um ótimo debate. Nas quatro linhas do respeito aí. Obrigado. Muito bem. Vamos lá, então. Seja bem-vindo, William. Aqui é o News 5.1. Ele é um programa bem descontraído. Um programa que cada um tem a sua opinião firme. Mas aqui a gente, como você disse, ninguém foge das quatro linhas. Todos se respeitam. Mas só que cada um defende a sua convicção. Samuel Costa, bom dia. Salmo, me diga uma coisa. É você mesmo que faz esse negócio no telhado aí? Porque você põe o meio do cabelo, você passa para trás. Vira aí, vira aí, ele é para a cama. Você passa para trás e do lado você põe para o lado. Como é que explica isso? Isso é estilo? Como é que é? É sua grife pessoal? Não, porque é isso. É uma técnica já utilizada há alguns anos. Mandar um abraço aqui para o Alisson, meu barbeiro. E tem tantas coisas boas aqui no nosso município. E a barbearia não deixou a desejar que houve uma evolução nos cortes. Inclusive, eu convido você também a experimentar. Será que ele... Porque é difícil melhorar. Eu não tenho muito o que melhorar aqui. Não, mas você não é careca, tem volume, fica bacana. Acho que ficaria esquisito no Zezinho, mas em ti vai ficar legal. Está certo. Samuel, e aí, Samuel? Sabadão, essa questão aí da quebra do sigilo, esse revanchismo, como é que você vê que é a nossa pergunta, a nossa enquete de hoje? Olha só, primeiramente a gente tem que esclarecer que isso foi uma promessa de campanha do Lula, quebrar o sigilo dos 100 anos. Então, quem votou no Lula, votou já... Mas ele agora colocou o sigilo, Samuel. Vai deixar eu falar assim? Não, não, eu estou te falando, aí não é treta, não. Eu estou te falando, eu sei, você pode falar, a fala está contigo. Foi uma promessa de campanha, gostei da sua introdução, você começando. Mas o que eu estou falando aqui agora é que ele colocou o sigilo. Aí pode agora continuar. Não, pois bem, pessoal. O Lula foi eleito com esse intuito e com essa finalidade, de fazer com que o sigilo dos 100 anos do Bolsonaro viesse à tona e trouxesse alguns pontos atinentes ao combate ao Covid-19, coronavírus e tantas outras mazelas que ocorreram durante o seu desgoverno. Ocorre, pessoal, é que dentro dessa perspectiva, o Bolsonaro negou ter se vacinado. Fez alusão à droga sem eficácia, talvez seja um dos principais motivos de não ter conseguido a sua reeleição, levando em consideração que foi o único presidente da história do Brasil, pós-redemocratização, ou seja, a partir que o voto uno indivisível, secreto universal, foi difundido no país, não conseguia ser reeleito. Fernando Henrique Cardoso conseguiu, Lula também conseguiu, a Dilma, muitas pessoas criticam, mas a Dilma conseguiu a sua reeleição. Agora, um fato que tem que ser analisado é o seguinte, o sigilo, pessoal, a publicidade, ela é a regra. O sigilo é a exceção. Toda vez que houver uma exceção, vai ser aplicado o Instituto do Sigilo, que é preconizado numa lei infraconstitucional. Agora, analisando de forma fria e sem nenhuma demagogia, são 12 eixos centrais, a qual a Controladoria Geral da União adapta para fazer análise de caso a caso. São mais de 230 processos. E aí, nesses 12 eixos, vou analisar o que deve ser levado em consideração para sigilo e o que não. Caso a oposição se sinta pressionada pelo ferir alguns dos dispositivos, ele é encado no rodo do artigo 37 da CRFB-Bal 88, que fala sobre a publicidade, podem estar arguindo isso no foro adequado, que é o Supremo Tribunal Federal, para fazer a revogação, a quebra. Agora, quando é decretado um sigilo de um dado oficial, por 5, 10, 20, 30 anos, obedece um critério técnico. E esse critério técnico que faz essa análise é a CGU. Então, nem todos os atos praticados pelo Lula, no que se refere ao sigilo, são atos discricionados. 98% desses atos são atos vinculados. Ou seja, já estão vinculados a normas técnicas estabelecidas aí pela legislação, com o parecer da Controladoria Geral da União. Muito bem. Está aí, então, a explicação do nosso ilustre Samuel Costa. Hoje o programa logo cedo bombando aqui. Um monte de mensagem, quero mandar um abraço para um grande amigo nosso aí do peito, o presidente da Assembleia, o deputado Marcelo Cruz, que está nos assistindo. E, pessoal, já estou aqui rindo em casa que a treta já está correndo solta. Pois é, Marcelo, é só o início. Um abraço, deputado, que vem conduzindo a Assembleia com muita harmonia, parceria entre os poderes. E é assim que a gente espera, que o nosso Estado siga no caminho do desenvolvimento e nesse caminho da cordialidade. Diferente de algumas tretas que tem aqui no programa, o Marcelo já começou uma gestão muito positiva nesse sentido, de diálogo, de entendimento, tanto com o governo, com a prefeitura, com o Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, enfim. Agregando, trazendo todos os poderes para que o nosso Estado possa andar no caminho do desenvolvimento. Um abraço, meu amigo. Vamos lá? Então agora vamos falar da questão do... Não, o William, falar do sigilo. Ah, ele não falou ainda, ele só deu um bom dia. Me perdoe, William, me perdoe. E eu quero um contraponto no passador de pano, Samuel Costa. Não, você vai fazer isso. Vou, passador de pano. William, taca a ficha aí. Vamos lá, essa questão, a promessa do Lula e depois vale para mim, vale para o meu vizinho, não vale. Como é que é isso? Não foi só isso, o Samuel falou ali, bem assim, o desgoverno Bolsonaro. Se a gente for falar do desgoverno do Lula em três meses, já praticamente passou os quatro anos do Bolsonaro. Então, o Lula prometeu várias coisas. O Lula prometeu acabar com o sigilo. Colocou sigilo aí quem frequenta a Casa da Presidência. Colocou sigilo também nas câmaras do dia 8 de janeiro. E sem falar também que o Lula, ele cometeu estelionatário eleitoral, quando ele falou que ia acabar com quem ganhasse menos que 5 mil reais, acabar com o imposto de renda. Entendeu? Então, assim, o Lula prometeu diversas coisas que a gente, na campanha eleitoral, que se a gente for falar aqui, a gente vai passar o programa todinho falando do que ele prometeu e até agora não cumpriu nada. Entendeu? Então, assim, Samuel, se você falar que o governo Bolsonaro foi desgoverno, né, logo na manhã cedo, assim, as pessoas tomando café, assistindo a gente. Então, assim, o Lula prometeu muita coisa que não está cumprindo. Agora aí ele prometeu picanha, vamos ter que plantar abóbora, né, vamos ter que plantar abóbora porque não vai ter a picanha. Falou que ia baixar a gasolina, Samuel. Não baixou a gasolina. E, como eu já falei, ia acabar o imposto de renda. Não acabou o imposto de renda, né? O que o Bolsonaro colocou e o DPVAT quer colocar de volta. Agora, eu quero falar aqui, direcionar, para as minhas amigas feministas que agora, que compra na Xupi, que compra na Xen, ele vai taxar também. Você que compra aí, entendeu? Então, o que ele falou que ia acabar, não acabou. Muito pelo contrário. Ele está colocando mais imposto. Está colocando mais sigilo. Então, assim, o governo Bolsonaro quer desgoverno? Não, pô. Se ele é um cara que ia acabar com sigilo, ele não deveria botar mais sigilo. Ele deveria tirar o sigilo de tudo. É aquilo, né? Quem não deve, não teme. Por que ele não quer deixar saber quem frequenta lá a casa dele, pô? Entendeu? Então, assim, eu me desculpa. Não, o governo Bolsonaro não foi um desgoverno, tá? Sim, o governo Lula está sendo um desgoverno. Conseguiu acabar com o país em três meses. Muito bem. Zé, você queria o contraponto aí do Samuel? Não, eu sei que, eu já falei esses dias, estava aqui o Ramon Cujui e estava o senador Amirlando. Daqui uns dias, já é perceptível hoje ver Samuel com dificuldade, mesmo com a inteligência dele e com a retórica dele, que ele sabe muito bem. Ele aprendeu lá com o Flávio Dino como ser um comunista. E... Da justiça que consegue entrar na favela, lembrando, viu? É verdade. E Samuel vai ter dificuldade, ele vai ter que fazer ginástica mental, porque não vai dar um governo que comece, como o William mesmo falou, um início desastroso, está superando o desastre da Dilma. Entendeu? Agora, que teve suas deficiências no governo Bolsonaro, que eu fui muito crítico, criticava mesmo, agora, Samuel, agora, você vê Lula, tinha mote de campanha, e agora ele fazia o mesmo, e você passa pano, meu amigo. Aí, você dizer que não é ações dele, que é da CGU, isso é passador de pano. Isso não é... A gente tem que ter honestidade no debate público. Não pode rebaixar o debate. Eu já vi, alguns dias, você aqui ser honesto. Já vi. Você chegar e falar, olha, usar o seu jargão, olha, pessoal, realmente isso está errado, tal. Mas hoje, aqui, você passou pano legal. Eu acho que, para você se comunicar com sua militância, é dizer, o governo Lula está errado em colocar sigilo. A coisa pública tem que ser transparente. A coisa pública tem que ser transparente. Como Bolsonaro errou também. Bolsonaro errou feio, quando colocou sigilo em tudo. E agora o Lula vem começando mal, vem usando a lei aí do desastroso governo da Dilma ali, que foi ela que fez essa lei, e você agora que não enfrenta o tema, fica, olha, enrolecho não dá, Samuel. E você é especialista em fazer enrolecho e cheio de milonga aqui no programa. Muito bem. O Samuel já pediu aqui, porque foi citado pelo Zezinho, já pediu o direito de 30 segundos. Vai lá, Zezinho. Eu vou te dar um pouco mais, que hoje o programa é light, então tem mais de 30 segundos. E hoje você pode dissertar sobre o contraponto do seu colega. Olha, primeiro dizer a William Pombo que o mandato do Lula vai até o dia 5 de abril de 2027. Dos 48 meses e 5 dias que ele vai ter de mandato, passaram-se menos de 90 dias. Então aguarda um pouquinho, William. 8 de janeiro, Samuel. Até 8, então pronto. Ainda tem mais tempo ainda, 3 dias a mais. Não sei se fica até lá, não. Não sei, nem se a Rima TV vai estar aberto. O Geraldo Alckmin está se aquecendo, hein? Não, beleza, William. O mais interessante de tudo, pessoal, é que as pessoas querem atribuir ao Lula em 90 dias do que o Bolsonaro não conseguiu fazer em 48 meses. A gente tem que ter clareza. O William é uma pessoa que demonstra a má verdade, a transparência, a publicidade. Não é isso, William? Com certeza. Mas ele não se indignou contra a RP9, o orçamento secreto, que era obscuro. E nem você se indignou, Samuel, das enfermeiras. Qual enfermeira? Das enfermeiras, que era para ter aumentado o salário das enfermeiras. Aumentou? Não aumentou, pô. Não ouvi tu falar aqui das enfermeiras. Tá, mas tem previsão orçamentária? Samuel, pelo amor de Deus, Samuel. Não, com todo o devido respeito, William. Não, não, assim... Não sabe diferenciar o que é LDO, PPA e LOA? Não, pera aí, pera aí. Explique a premia diferença dessas três coisas. Eu só falo assim, sabe o que é... Desculpa aqui, é tomar teu tempo. Me perdoa, tá? Mas o que eu fico indignado é que, assim, vocês só sabem falar, Bolsonaro... Ei, Bolsonaro já acabou a eleição do Bolsonaro. Ah, perdeu a eleição? Já acabou o governo Bolsonaro. É Lula. Agora é o Lula. Tudo que acontece agora é o Lula. Vamos lá. É o Lula. É o Lula. O William tá reconhecendo que o Bolsonaro perdeu, viu? Parabéns, William. Tem que falar isso aí pra aquela turma que foi presa, que foi na porta do quartel. Você foi esperta, não conseguiu sair no tempo certo. Vai acabar, vai ter a CPNI, calma. E por que o Lula não libera as câmaras? Beleza. Requeira lá na Lei de Acesso à Informação. Agora, pessoal, os critérios são objetivos. Não tem nada de subjetividade. Existe uma lei chamada Lei de Acesso à Informação, o LAI, que foi publicada também e sancionada durante o governo do PT, que dá direito a qualquer cidadão requerer esse tipo de coisa. O William Pombo, ele poderia, como um grande ativista social que é, requerer isso, William. Entra lá com uma petiçãozinha básica e requeira as imagens, caso tu queira. E a CGU vai dizer se é coisa de sigilo ou não. O que a gente não pode aqui, pessoal, é passar pano. E a gente também não pode vir aqui no debate aqui com leguice, com ignorância. A gente tem que ter, ó. São inúmeros critérios técnicos que a CGU estabelece. Dentre eles, os enunciados, são inúmeros. Aqui, ó. Está expedido aí no site do gov.com. CGU conclui que revisão dos sigilos impostos a documento de acesso público. Foram produzidos, pessoal, ao todo, 12 enunciados, tem mágicos, que orientarão 234 casos. São mais de 16 mil pedidos. E toda vez que houver negativa, né, da lei de acesso à informação, cidadão brasileiro naturalizado em pleno gol de seus direitos políticos. Requereu determinada informação. A administração pública, direto ou indireto, da esfera estadual, municipal ou federal. Negou por simetria no âmbito da União vai para a CGU, no âmbito do Estado para a CGE e no âmbito do município para a CGM. Eles vão analisar o critério técnico e, se não houver necessidade do veto do sigilo ser total ou parcial, eles vão fazer o aceite numa boa.